E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Imperatriz. Pra você participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Imperatriz e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente em live para gravarmos um vídeo bem top, abrindo muitas caixas de skins CSGO e tentando pegar uma skin bem top. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscreve no canal e ativa os sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 700 bonus points. Como eu já disse, estamos em live. É tweet.tv barra sal. Eu faço lives todos os dias. E vamos mandar salve pra quem tá aqui, ó. GH, Rômulo, Júlio, Rafa, Zuki, Bruno, Irk, Asik, todo mundo que tá aqui. Mãe, tô no YouTube, é nóis. Tweet.tv barra sal. Lives todos os dias, inclusive gravando vários vídeos em live. Taca-lhe pau. Se você quiser ganhar umas skins aqui no CSGO.net, o link do site tá na descrição. Aí você clica nesse botãozinho verde que eu tenho um bônus pra você de 35%. Eu falo digital com o saldo, S-A-O-L-L-O. Aí você deposita tipo 10 dólares e ganha 35% de 10 dólares. Depositou 1 milhão de dólares e ganha 35% de 1 milhão de dólares. Então, quanto mais você depositar, maior é o seu bônus. Aí você clica em adicionar pontos a conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar por skin, você clica no IFSCINS e utiliza o cupom SALDO, 35% de bônus. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você vem via G2AP, seleciona o boleto ou a transferência, utiliza o cupom SALDO e coloca o valor que você quer depositar. Além de ganhar esses 35%, você ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de julho é uma talon doppler no valor de 3.200 reais. Vale bastante a pena participar. É só utilizar o cupom SALDO quantas vezes você quiser. E quanto mais vezes você utilizar, maior é a sua chance de ganhar. O link do formulário do sorteio está aí na descrição. Basicamente, hoje vamos começar abrindo as caixas de quem? Fallen ou Code? Fallen ou Code? A galera da live que vai comentar. E aí, rapaziada? Fallen ou Code? Fallen, Code. Fallen, Fallen, Code. Fallen, Fallen. Ih, está bem equilibrado. Ah, não, mas agora Fallen ganhou sem dúvida. Nossa, Fallen ganhou sem dúvida. Então, bora. 5 vezes a do Fallenzão. Dá-lhe, hein? Deixa eu ligar o ar. Condicioneiros. Fallenzão deu uma faca pra nós, papito. Tem quanto? 413 dólares. Uma Butterfly Crimson Web. Fallen God. Fallen God. Todo mundo, Fallen God, Fallen God, Fallen God, Fallen God. Fallenzão deu uma facona de 413 dólares. Pra nós, de presente. Ah, papito. Nice demais. Vamos guardar ela, que nós vamos pegar ela. Pra nós, né, papito. Vamos abrir mais duas, Fallenzão. Imagina se ele dá uma Carambit Lore pra nós agora. Passa, passa pra Fire. Ah, não passou. Mas veio uma Kill Confirmed. De 90 dólares e uma Opel Honor. Ok. Foi muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Tá, 77 Bonus Points. O que que dá pra eu fazer? Dá pra eu vir aqui, tipo, na minha caixa. Abrir 10 vezes a minha caixa. Pra ver se vai aumentar esses Bonus Points. Ah, aumenta pouco. Aumenta pouco. Profite. Profitamos na minha caixa. Tô com quase mil dólares. Com esses mil dólares, mano. 5 caixas de faca. Dá ali. Ah, até bugou a animação. Até bugou a animação das facas. Vai ter que ser na surpresa. Mais uma Butterfly Cream Swipe, mas as outras vieram ruim. 7,68. A gente gastou 8,63. É, foi preju. Foi preju. Temos 66 dólares. 86 dólares ainda. Vamos abrir uma Magic. A Magic é legal. Bora, 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 bora. 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 Deu ruim. Tá, 22 dólares. Dá pra abrir uma do Lula Molusco. Como quem não quer nada. No modo rápido mesmo. Deu marcar cartel. 78 Bonus Points. A gente consegue abrir uma do Code, tá ligado? Vai que... Vai que o Code dá pra gente uma Desert Eagle Blaze. Tá. Deu marcar Black Laminate. Ok. Agora vamos para o aprimoramento. Que é aquele negócio. Eu larguei contrato. Eu não... Na verdade eu vou fazer um contrato. Tô com saudade de fazer um contrato. Um contrato de 117 dólares. Por isso que eu tinha largado o contrato. Vamos lá. Ainda temos 19 Bonus Points. Deixa eu só tentar mais alguma coisa. Aqui tipo... Ó, vamos. É. Tá, ok. Vamos para o aprimoramento, mano. Vamos para o aprimoramento. Primeiramente... Primeiramente eu queria sortear pra vocês hoje uma AK-47, mano. Queria sortear pra vocês uma AK-47. Legalzinha no mínimo. Tipo uma AK-47 Jaguar. Que eu gosto. 25% de chance de ganhar a Jaguar. Será que ela vem? Claro que não, né? Claro que não. Claro que não. Então vamos para o aprimoramento agora com as facas, mano. Ai, papito. Do céu. Tá. A Butterfly que o Fallen deu pra nós, eu vou pegar. A Butterfly que o Fallen deu pra nós, tá ligado? Não tem nem chance. Vou meter uma Flip Stained. Ai, papito. O que que eu tento ganhar, galera? Tô em choque. Tô em choque. Pode ser uma... Tô em choque demais. Uma M9 Casey Harned. Vai que vem Blue Jam, né? Ih, me ferrei. Me ferrei. Tá. A Flip Rust Coat. Vamos tentar pegar uma Ursus. Não, mais. Mais que a Ursus. Mais que a Ursus. Bow and Marble Fade. Nossa, mano. Eu tô me ferrando hoje no upgrade, mano. Pera aí. Eu vou tentar um upgrade mais safe. Vou tentar um upgrade mais safe. Talvez 60%. A chance de eu perder é mínima. Safe. Safe. Ganhamos 50 dólares, pelo menos. Ufa. Vamos lá. Vamos tentar transformar essa daqui em uma o quê? Vai ter uma Flip Crimson Web? Bora, 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 bora. Água com o calatão. Água com o calatão. É um safe. 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 Ufa. Vamos tentar com a Flip transformar ela em uma Flip Doppler. Vai que vem Rupi, né, mano? Ah, não acredito que a gente... Tem um choque agora. Tem um choque. Dá pra tentar talon. 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 Ufa. 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 Show. A gente ainda tá no Profit. A gente ainda tá no Profit. Se a gente vender tudo, a gente tá com mil dólares. Profit é... Se considerar só os dólares, a gente ainda tá no Profit. Vamos fazer o seguinte. Vamos solicitar a Butterfly Crimson Web. Que o Falenzão deu pra nós, né, obviamente. E vamos solicitar a Talon pra ver qual que é a da fita. E vamos vender essa segunda Butterfly. E tentar ganhar uma skin pra sortear pra vocês no vídeo de hoje, né, mano? Que não pode esquecer dos inscritos do God. Vou abrir, então, 30 vezes a minha caixa, mano. Nossa, deu muito ruim. Nossa, minha caixa me feou. Pera aí, pera aí. Água coca latão, né, mano? Água coca latão. Ó, pedi uma Imperatriz pra sortear pra vocês. Já tá bom pra caralho. Vou pegar essa Imperatriz pra sortear pra vocês. Eu acho que é a melhorzinha, né? É a melhorzinha, é. Vou pegar a Imperatriz pra sortear pra vocês. Ela é God. Pra participar da sortear dessa Imperatriz, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e se comenta hashtag Imperatriz e o seu trade link do lado. Tá, ainda temos 189 dólares, mano. Vou abrir uma caixa de faca e ver qual que é a da fita, tá ligado? Ih, não dá mais. 189 dólares. Dá pra abrir, tipo, duas vezes a média. Eita, preula. Tá aqui no pão. E veio duas a caça. Ai, meu Deus. Eu tô com um pouco de azar hoje no CSGO Net. Dá pra abrir mais duas. Nossa, deu ruim de novo. Agora vamos pro aprimoramento, vamos pro aprimoramento. Tentar transformar. Na moral, fazer dois aprimoramentos, foda-se, tá ligado? 20 doll numa skin de 200. Qual a chance? Quase nula. Eu tinha esperanças, eu tinha esperanças. Tá, agora 50 doll. Nossa, eu quero essa Eagle, mano. Eu quero muito essa Eagle. Pega pra mim, se der bom aqui. Ah, não. É, tá bom. Que merda. Ó, chegaram as skins. E vamos dar uma olhada nelas aqui dentro do jogo, né, papi? Do padrão. Quatro novas notificações de troca. Chegou a Butterfly. Ela veio StatTrek testada em campo. StatTrek testada em campo é mais rara do que a testada em campo sem nada, né? Porque é StatTrek. Float 0,36,9. Muito ruim o float dela. Muito ruim mesmo. Eu diria péssimo. Vamos dar uma olhada na outra aqui, na Talon. Torce pra vir Blue Gem, ela. No mínimo. No mínimo. Aquela Butterfly não vale a pena. Uh, veio Gold Gem. Não veio 100% Gold Gem, porém veio quase Gold Gem. É, tá mais ou menos, né? Meio feinha. Mas veio. Alumínio Gem. Alumínio Gem é foda. É semi-Gold Gem que fala? É assim que fala? Semi-Gold Gem? Eu não manjo muito, mas dizem que é semi-Gold Gem. Vamos pegar. A Talon, mas pega. Agora, a Butterfly. E aí? Enfeitei aqui já, ó. 172 reais. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Imperatriz, o seu trade link do lado. E a Butterfly. Não sei se eu devolvo pro site ou se eu pego. Ah, foi um presente do Falenzão, né, mano? Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Peguei. Peguei, já era. Já era. Estourado, esquece. Então, hoje, conseguimos ganhar uma vaquinha que a caixa do Falenzão nos deu. Uh, ó. Tem até umas teias formadas, mano. Tem umas teias, ó. Uma, duas, três teias formadas desse lado. Uma, duas, três desse também, mano. Safe. Safe. A cara de vocês. E também a Talonzinha que veio aí, semi-Gold Gem. Podemos dizer assim. Mas, ok. Talvez eu consiga um overpayzinho mínimo nela. Ou talvez... É. O float dela não tá muito bom, não. Se o float dela tivesse bom, ia ser mais safe. Mas como o float dela tá bem, mais ou menos... Ó. Primeiramente, a Talon. Ó. Dentro do jogo. Ela já fica mais irada, hein, mano. Imagina. Pô. 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 Teilo nas costinhas. Da hora. A AK de vocês. Pra participar dela, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag Imperatriz. O seu trade link do lado. É uma AK bem bonita, na minha opinião. E, por último, a faquinha que o Falenzinho nos deu. Rapaz. Vou até aumentar o FOB, mano. Vou até aumentar o FOB pra ver essa faquinha direito. Olha que lindeza, mano. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, lembre-se. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do salvo pra todos vocês. E... Fui. Tamo junto, mans. Tchau, tchau, tchau.